Oi, oi meus amores! Gente, olha essa mesa de fruta que meu esposo fez pro nosso ano novo e quis vir aqui mostrar pra vocês, se vocês aí que tá vendo esse vídeo queiram fazer, olha a dica, ele fez em uma ilha, na cozinha da casa da minha irmã, ele pegou uma melancia e escreveu Feliz 2022, aí você escreva o ano que você queira ou desejando, né, parabéns, né, ou felicidade, olha o abacaxi como ele cortou, você pode tá fazendo essa mesa em evento aí de 15 anos, de casamento, né, pra uma festa em uma chácara, festa em salão, festa na praia, gente, linda pro ano novo e até o próximo vídeo.